Eu sou o Felipe Toso, sou atualmente piloto da Copa Truck. Parcei por diversas categorias no Brasil, corri fora do Brasil, corri na Stock Car e em 2021 fiz a minha estreia na Copa Truck. Já conseguimos já na primeira temporada esse título com um suporte muito grande da Iveco que nos ajudou o tempo inteiro e eu estou muito feliz de poder representar essa marca. O meu primeiro contato com o caminhão foi na primeira etapa. A gente veio sem muitas expectativas, mas nossos objetivos foram mudando com o desempenho que a gente teve do caminhão e o nosso desempenho. O caminhão me surpreendeu muito pela facilidade que tem de guiar o caminhão, a potência que ele tem, é um caminhão muito forte. E saber que eu estou guiando um caminhão igual o pessoal anda na rua é muito legal. Um caminhão que eles estão acostumados a ver na rua, ver lá na pista e andando com alta velocidade, uma performance acima do que eles estão acostumados. E eu pretendo realmente continuar por longa data correndo dentro da Copa Truck e correndo com a Iveco. Esse daqui é o mais belo exemplar da linha da Iveco. Ele vem em comemoração aos 65 anos da Carbone. É um caminhão exatamente igual ao que eu uso nas corridas, com muito mais conforto. Um caminhão maior, um caminhão com todos os adereços possíveis. Não deixe de conferir as condições desse caminhão. Ele vem com investimento especial do banco Iveco Capital e também uma condição comercial da Iveco que é diferenciada somente por esse caminhão. Essa edição é uma edição especial, é uma edição limitada e comemorativa. Mas esse já tem dono. Esse é meu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.